Alô, nação rubro-negra! Hoje é sexta-feira, dia da... Flá TV mostrar tudo o que rolou aqui no Ninho do Urubu. A equipe segue em preparação para a partida de amanhã. É a última rodada da Taça Guanabara, Flamengo e Madureira. Mais de 50 mil ingressos vendidos e teremos casa cheia no Maracanã. No treino de hoje, o Bruno Henrique também falou com a imprensa e você confere aqui na Flá TV. E o atacante Bruno Henrique conversou hoje pela manhã com a imprensa e falou sobre a preparação do time na volta da pré-temporada e também do trabalho do preparador físico Mário Monteiro. Fico feliz de celebrar pelo Mário. O Mário é um grande preparador físico. E não só eu, mas todos os jogadores. tenho certeza que dedicou um pouquinho nas férias. Eu fui pouco, não foi muito não. Eu me condiciono muito rápido. Então, todos os jogadores tiraram um tempinho para poder voltar bem. O míster ficou até surpreso. até falou, brincou, né? Eu não sei se foi alguém que pediu a vocês para fazer alguma coisinha nas férias, mas eu sei que vocês são jogadores muito profissionais e cada um tirou um pouquinho do tempo das férias, para dedicar, para chegar aqui não tão abaixo, né? Porque em uma semana a gente já estava em campo, a gente suportou super bem. O pessoal que cuida da parte física com a gente comentou com a gente. Então, é assim que a gente projeta o nosso ano, né? Já iniciando bem na parte física para poder chegar bem também no final. Então, é assim que a gente projeta o nosso ano, né? Então, é assim que a gente projeta o nosso ano. Vem! Isso, três! Mais uma! Começando o jogo! Começando o jogo! Vem! Vem! Três! Mais uma! Vamos lá! Isso, vem! Bora! Vai! Bora! Duas! Bora! Vem! Acelera! Boa, Gabriel! Três! Vai na última! Vem! Isso! Vamos lá! Lateral! Vem! Isso! Vamos! Isso! Lateral! Vem! 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 Isso! Três! Vem! Vem! Isso! Cadê isso aí! Boa! Vem! Isso! Olha lá! Olha lá! Perfeito, Giga! Perfeito, Giga! Boa! Boa nuvem! É isso, Nação Rubro-Negra. Este foi o treino de hoje aqui no Ninho do Urubu. Convido você para amanhã a transmissão Flamengo e Madureira. Última rodada da Taça Guanabara-Maracanã com casa cheia aqui na Flá TV. Lembrando também da nossa meta de 3 milhões de inscritos. Se inscreva e seja muito bem-vindo. Até a próxima!